Sabe o que eu queria agora? Eu sei, você sabe, felicidade, eu sentiria, eu sorriria, ao te ver, te olhar, te tocar, te abraçar, te beijar, te cheirar, te amar Última vez, sentir esse prazer, nosso corpo conceber, e o calor acender, essa chama do poder, da paixão, do amor, doce sabor Suas curvas ostentar, eu admirar, seu cheiro a exalar, eu aperfumar, o meu corpo com o seu retranse, enlouqueceu a minha alma Não, não, me deixe sair, agora que estou são, embora sem chão Não, não quero mais, adoecer, envelhecer, viver, respirar, sentir o mesmo ar que você, sem você Agora é impuro, agora estou em apuros Mergulhado pelo fundo, dessa história, que eu canto, que eu escrevo, que eu faço Então, me veja, e somente, me dê um abraço Somente um abraço Somente um abraço Me veja, e somente, me dê um abraço